Os moleque da coruja que vai mandar pra ela Tu não é nem uma princesa, muito menos cinderela Tu tá no baile de favela Desce a porra da xereca Sobe com a xereca, desce com a xereca Desce com a xereca, sobe com a xereca Desce com a xereca, no baile de favela Desce com a xereca, sobe com a xereca Desce com a xereca, no baile de favela Os moleque da coruja que vai mandar pra ela Tu não é nem uma princesa, muito menos cinderela Puta no bairro de favela Desce a porra da xereca Sobe com a xereca, desce com a xereca Sobe com a xereca, desce com a xereca No pau vem de perna verda Desce com a xereca, sobe com a xereca Desce com a xereca, no pau vem de perna verda Desce com a xereca, sobe com a xereca Desce com a xereca, no pau vem de perna verda Os moleque da coruja que vai mandar pra ela Os moleque da coruja que vai mandar pra ela Tu não é nenhuma princesa, muito menos cinderela Tu tá no bairro de favela Desce a porra da xereca Sobe com a xereca, desce com a xereca Desce com a xereca, desce com a xereca No pau vem de perna verda Desce com a xereca, sobe com a xereca Desce com a xereca, desce com a xereca No pau vem de perna verda Desce com a xereca, desce com a xereca No pau vem de perna verda Não é nem uma princesa, muito menos cinderela Puta no barilho de favela Desce a porra da xereca Sobe com a xereca Desce com a xereca Sobe com a xereca Desce com a xereca No pau vem de perna aberta Desce com a xereca Sobe com a xereca Desce com a xereca No pau vem de perna aberta Desce com a xereca Sobe com a xereca Desce com a xereca No pau vem de perna aberta Vai! Legenda por Sônia Ruberti